O movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar Uma vez em cima, em cima, em cima, sensual, o movimento é sensual, o movimento é bem sexy, o movimento é bem sexy, já tá chegando o braga, mas começa a dançar que é uma bomba Maranosa, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a barra, mas começa a dançar que é uma bomba Vamos aplaudir!